Um pescador indonésio chamado Abdullah Nurem, de 48 anos, gravou um vídeo mostrando uma criatura estranha que, de acordo com ele, é um filhote de tubarão que tem uma cara humana. Segundo informações do site britânico Daily Mail, o pescador capturou acidentalmente um tubarão adulto em sua rede de arrasto nas águas próximas à Rotidau, na província de Tenggara Oriental, na Indonésia. E o pessoal, o pessoal, o pessoal! presa na rede de arrasto. No dia seguinte eu abri a barriga da mãe tubarão e encontrei três filhotes no estômago. Dois eram como a mãe e este parecia ter um rosto humano, disse Abdullah Nurey. O pescador afirma que ficou pasmo quando viu que um dos tubarões tinha um rosto que parecia humano. O filhote tinha o que pareciam ser dois olhos redondos, quase como um personagem de desenho animado, o que fez com que ele fosse chamado de Baby Shark, tubarão bebê, em homenagem a famosa canção infantil. Nurey diz que recebeu dinheiro de vizinhos que queriam comprar o tubarão, mas ele garante que rejeitou as ofertas. Minha casa está lotada de pessoas que querem ver o tubarão. Muitas pessoas querem comprá-lo, mas vou preservá-lo. Acho que me trará boa sorte, disse ele.